Olá, meu irmão, a paz, a paz em seu coração. Hoje trazemos para vocês Doenças da Alma, de Dr. Roberto Broglio. E no capítulo 15 lemos Profilaxia das Doenças da Alma. A prevenção das doenças da alma faz-se essencialmente pelo reconhecimento e vivência do amor como bem supremo do universo. O recurso que é proporcionado a todas as criaturas para que possam desfrutar a vida plena, tanto no plano da vida física como da vida espiritual. Como diz André Luiz, no livro do Mundo Maior, página 128, terceiro parágrafo, nos diz Há milhões de seres encarnados e desencarnados de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvido pelas paixões instintivas, pelos remuniscentes do passado, do pretério envelhecido, presos aos reflexos condicionados das emoções perturbadores a que se entregam. Esse quadro desolador reflete a situação epidemiológica dos distúrbios da alma, tanto entre os seres encarnados como os desencarnados, revelando a necessidade de serem feitos movimentos para a iluminação da humanidade. Movimentos que terão a dupla finalidade de diminuir o sofrimento dos seres e de não acarretar a sobrecarga de almas penadas que continuariam retornar à pátria espiritual. Diante da obscuridade dos tempos atuais, em que as pessoas estão predominantemente motivadas à procura dos bens materiais e transitórios da vida e dispensam energias prejudicando os seus próprios organismos e dos seus semelhantes. Devemos ter bom ânimo e manter a fé no porvir da humanidade. Como diz André Luiz, no Mundo Maior, na página 63, no quinto parágrafo especificamente, abre aspas, Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água e o remédio. É questão de tempo, lícito é esperar sempre o bem, com otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, acende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer contrário. Que lindo a esperança sempre, não é, meu irmão? Amar o próximo como a si mesmo, assim Jesus nos ensinou. Ensinou-nos também que cada agressão praticada contra um irmão, contra um semelhante, qualquer pensamento de raiva, de ódio, além dos males que podem causar, produzem em nós áreas de congestão na própria esfera mental. Produzindo as toxinas que vão sendo liberadas na corrente sanguínea. Vamos pedir ao Senhor da vida que possamos melhorar esses pensamentos para evitar, assim, mais sofrimentos, mais doenças. Senhor da vida, tira-nos do nosso coração a inveja, os pensamentos negativos, o ciúme, o ódio, produzindo toda agressividade, a preguiça, a ansiosidade, produz em nós uma mudança de dentro para fora, onde os ideais de amor sejam capazes de modificar os destinos de todos os seres humanos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, obrigada pela vida. Dá-nos essa educação crítica a partir de nós mesmos, que aprendamos a silenciar, que aprendemos a não devolver uma ofensa com outra ofensa. e que possamos descansar no Senhor, que tudo vê. Um beijo, meu irmão, e até amanhã, com muito carinho, muito amor no coração.